Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vem, vem! Vai namorar comigo, diz! Vai namorar comigo, diz! Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, diz! Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, diz! Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo, diz! Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, diz! Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, diz! Vai namorar comigo, diz! Vai namorar comigo, diz! Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, diz! Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez, seu coração é meu Eu é seu também, vai namorar comigo sim